Boa tarde, amor! Boa tarde, amizade! Boa tarde, dona felicidade! Boa tarde, vida! Gente, hoje eu tô fazendo um programa muito especial. Saí do estúdio pra vir pra capital da fé, pra vir para a Trindade. E eu vou mostrar pra você o tanto que essa cidade tão próxima de Goiânia, estamos a 17 quilômetros, 18 quilômetros mais ou menos, e tem toda a característica interiorana. Tem lugares gostosos, tem comidas maravilhosas, tem gente legal, tem cachorro na rua, tem doido na rua, tem a pessoa que carrega alguma coisa, tem a característica do interior, que você não pode deixar de conhecer e de vir aqui em Trindade. Você que é de outra cidade de qualquer lugar do Brasil que você tá nos vendo, mas você que mora em Goiânia e região, tem obrigação de vir aqui assistir uma missa, prestar atenção na homilia, porque no domingo, por exemplo, se você absorve tudo que o padre te falou, no outro dia na semana, corre que é uma maravilha. Participe de uma missa, escute a homilia, escute do coração. Essa é a cidade da fé, é a cidade que tem muita coisa maravilhosa pra você entender. E olha gente, a fé é uma coisa tão importante, que durante o começo do mês de agosto, que é o mês que todo mundo fala que é o mês que dá azar, que é o mês do cachorro doido, que é mês de poeira, que é mês de pipa, bota um monte de coisa ruim no agosto. Mas o setembro é maravilhoso, e o setembro é lindo, mas não teve nada de ruim no agosto. Não teve nada de ruim no agosto, porque nós somos filhos do Pai Eterno, e nós temos a nossa fé. Você quer ver o tanto que eu sou a pessoa de fé? Olha, os carros estão vindo aqui numa maior correria, não estão? Nossa, aí ó, agora não vem nenhum, pra eu poder parar com eles, mas vai vir agora. Peraí moto, ô ô ô ô ô ô, para, 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 o Pai Eterno tá passando, dá licença? Bora comigo que eu vou te mostrar um monte de coisa legal, vamos lá! Então, pessoal, quando a gente vai para uma cidade, qualquer que seja, a gente vai para o mercado. O mercado central, o mercado municipal. Por quê? Porque é lá que a gente encontra cultura, é lá que a gente encontra comida, é lá que a gente encontra bate-papo legal e é lá que a gente encontra história. Nesse aqui de Trindade, ele foi criado em 1960. Ele foi criado aos moldes do mercado de Brasília. Mas eu vou mostrar para vocês muita coisa interessante. Lembrando que os mercados municipais, eles são tão importantes que eles fazem uma simbiose entre a cultura, entre o local, entre as pessoas. Por exemplo, o mercado Ver o Peso em Belém do Pará. Você chega lá em Belém do Pará, no mercado Ver o Peso, você vai encontrar especiarias, perfumes, é uma alquimia, porque lá a cultura deles é essa. Você vai encontrar a comida típica de lá. Se você vai no mercado central de São Paulo, você tem a obrigatoriedade de comer aquele sanduíche de mortadela imenso, que eu duvido que alguém dá conta de comer. Tem também o pastelzão de bacalhau lá no mercado municipal de São Paulo. E o de Belo Horizonte? De Belo Horizonte tem o famoso fígado acebolado na chapa. Tem picolé de queijo, tem uma empadinha super diferente. E aí no seu mercado, o que tem de diferente que aqui não tem? Eu quero muito ver, eu quero muito que você entre aí nas nossas redes sociais, entre aí no paieterno.com, você também pode ligar no 62-3506-9800, contar para a gente como é que você está recebendo isso, o que te despertou aí no seu mercado. Eu quero saber de tudo, viu? Nós somos uma família e eu gosto de escutar, eu gosto de fofocar, fofocar nesse lado. Esse lado de saber e de dividir as coisas. Não é legal? Isso é que é cultura. Então vamos lá para dentro desse mercado para saber, tim, tim por tim, 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 o que tem lá e o que tem aí no seu. Bora ver? Então, pessoal, estamos dentro do mercado. E eu não poderia deixar de trazer vocês para dentro do açougue, que eu já compro aqui tem mais de três anos. A gente tem o programa aqui, Alô Devoto. Então a gente vem todo domingo e o açougue fica aberto nos domingos. Aí eu passava aqui, depois que terminava o Alô Devoto, para comprar o kibe, o kibe cru, que é um tempero para lá de especial. Gente, vocês precisam conhecer o capricho desses donos desse açougue. Vou mostrar aqui para vocês, que além desse kibe que eu acho maravilhoso, tem a famosa porpeta, ou bolota de carne, ou almôndega, que fica mais chique. Mas aqui no Goiás a gente fala bolota de carne. Aqui no Goiás, viu gente? Aqui nós temos uma linguiça, que é muito especial também. E tem linguiça de porco com pimenta, tem linguiça de porco sem pimenta. E olha aqui que legal também. Aqui também é fabricado a banha, porque aqui tem carne de porco. Será que eles fazem torresmo aqui? Se fizer, agora que eu paro aqui. Você sabe quem compra aqui? Os nossos padres, Padre Bosco, Padre Wellington. Porque aqui prima por uma família. A família é que toma conta desse lugar. Esposo, a esposa. E eu vou falar com ela aqui agora. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Bem, eu chamo Maria, tá? Marília? Sou do baiano. Maria. Maria. Maria, você é de onde? Eu sou daqui a menos, Trindade. Ah, tá. E aí, você trabalha aqui tem quanto tempo? Eu estou com ele tem nove anos, que eu estou morando com ele. Olha que maravilha. E aqui vocês comercializam tudo. Ovo caipira isso aqui? É, ovo caipira, né? A gente faz o quiro, a almôndega, linguiça temperada, né? A gente que faz ela, cortada na faca. Aí tem o cupi, né? Que a gente comprei ele já. É só cortar. O mel, a banha, a gente faz também. A banha vocês fazem? É, a gente faz também. A banha, a gente frita ela. Olha que maravilha, gente. Então, você pode ver que é tudo muito novinho, tudo muito higiênico, né? Tudo bem arrumadinho, tudo bem limpo. Vocês fazem questão disso? Questão de limpeza. E aqui você compra o quibe, já leva o pão, o pão círio. Pãozinho círio. E que vocês fazem também? Não, pãozinho círio a gente compra em Goiânia, não é produção nossa. Ah, tá. E qual que é a linguiça aqui que tem pimenta e qual que não tem pimenta? São aquela mais fina lá, né? Pimenta as pimentas e essa aqui é bem pimentada. É bem, assim, forte na pimenta. E a gente já vê pela coloração dela. Ela é bem vermelhona. Pra falar que essa é aquela pra gente bem... É, que aguenta, né? Comer uma pimenta, coisa quente, né? Coisa quente é coisa de baiano, né, baiano? Coisa quente, hein? Chega aqui pertinho de vinho. Me conta aqui, como é que você dosa essa pimenta? Porque você tem que fazer uma pesquisa primeiro pra você saber o gosto do freguês. Eu faço ela com sal, com pimenta, com alho. E ela é cortada na faca, na pontinha da faca? Cortada na faca, cortada na pontinha da faca mesmo, cortada. Gente, essa é uma diferença muito importante. Existe a carne cortada grosseiramente pra fazer uma linguiça, e existe aquela que é cortada na pontinha da faca. Parece que é moída, mas ela é um pouco maior do que os grãozinhos da moída. Isso faz uma diferença muito grande, não faz? Faz muito grande, faz muito grande. Porque na faca é diferente, né? Aí se moer, ela não fica boa, entendeu? E na faca exige tempo, paciência. Paciência, até o dedo tem hora. Bom, aí vocês fazem também... Vocês temperam carne aqui? Tempera também, carne tem serenata, tempera também. Nós fazemos também, serenata. Uai, pega essa carne temperada pra gente ver. E agora, os ovos, a caipira é daqui de Trindade? Caipira, vem lá da minha tia, lá na roça. Aí, ó, gente, olha que beleza, gente. Prontinho pra levar pro churrasco, né? Churrasco, esse é boa. Esse é a maçã do peito. E vocês não têm dó de alho, não, né? Têm dó de alho, não. Alho nem pimenta, porque é mais pimenta. Gente, e o que eu tô achando interessante aqui também, que tem as carnes de porco. E quando você faz a banha, pra fazer a banha, tirar esse líquido, tem que ter uma carninha que sobrou, que é o torrezo. É o torrezo, é sobrou. O porco que eu gosto pra pescar, pra comer tira-gosto. E você não vende aqui, não? Não, nós vendemos. Tem o andar pro povo, tem o andar pro povo. Levar, não leva pra você pescar. Olha que maravilha. Pega aí pra gente ver. Tem aí? Não tem. A panceta. Não, tá ali a panceta. A panceta. Aí é outro diferencial. Aliás, gente, panceta é uma coisa que tá bem na moda, né? Olha aí que maravilha. O tira-gosto e faz o feijão tropeiro, viu? Nossa, vira ela aí. Gente, olha que maravilha, gente. É muito boa ela, viu? Muito bem vendida. E quanto que custa uma peça dessa? Olha, a peça inteira, tem que pesar ela, né? O quilo dela é 25. Pesa ali pra gente ver, bora ver. Vamos ver. Deu quanto? Deu quase 15. Gente, isso aí num churrasco pra família inteira. Deu quase 12 reais a peça inteira. Aí, ó, divide com todo mundo. Chega todo mundo dividindo pro churrasco, pronto. Faz uma festa. Mas não fica pesado pra ninguém. Dividiu o dinheiro. Aí, depois você tem também o mel. Esse mel é de onde? Esse mel vem de Goiânia, um rapaz de Goiânia. Traga bem. E você sabe da procedência dele? O mel dele é bom. É, né? O mel é bom. Olha, e o que eu acho interessante aqui, uma coisa que eu vejo que é tão familiar, que é tão de interior, é que o seu açougue aqui virou uma passarela. Toda hora passa gente aqui pra ir pra outros lugares. Isso não te incomoda? Não incomoda, não. Eu acho que é bom por passar. Faz bicicleta aqui dentro. De bicicleta? De bicicleta, de carrinho. Passa tudo aqui dentro. Gente, é uma família mesmo, né? É a família aqui. Aqui é a família. E, escuta, há quanto tempo que você está aqui nesse mercado? Ah, eu vim pra cá foi em 2014. Nós ficamos de baixo lá, né? Ela veio pra cá, 2014 pra cá. O dia latim, ela veio pra cá. E você tem, assim, alguma história que você pode nos contar de alguma pessoa que veio no seu açougue e que gostou muito, voltou, fez propaganda, porque a propaganda é a melhor que tem de boca em boca. Eu vim aqui por conta de um cinegrafista que trabalha comigo, que já vinha comprado aqui e me trouxe. Nunca mais eu deixei de vir. Você tem alguma pessoa, assim, que você conheça, que seja uma pessoa famosa ou não? Você já me falou do Padre Bosco, né? Que é super famoso. Quem não conhece o Padre Bosco? O Boa Noite, Meu Pai. Não assistiu? Gente, assista. É uma fé com tanta... Como é que eu falo aquela palavra que é lúdico? Ele consegue mostrar o lúdico com a fé. E é um programa tão gostoso quando você vê... Ué, acabou. Acabou o Boa Noite, Meu Pai. E é o Padre Bosco que vem aqui. Gente, tem queijo também? Tem queijo também. É da chá que é do nosso amigo Renato. Faz pra gente, fornece pra gente e a gente vende. Eu tô achando interessante... Ele é muito bom, viu? Pode comer com doce, pode pôr na pamonha. Ele é feito pra isso, não é salgado. É no ponto. Vocês estão vendo, gente? A importância, a importância de você ter uma família. Porque você sabe a procedência. Compre o queijo do amigo Renato. Compre o pão de uma pessoa que conhece. Compra qualquer coisa. Traz lá de Goiânia, pega o ovo de um lugar que conhece. Aí, gente, vira uma cadeia de amigos que se sustentam. Vira uma economia familiar. Isso é empreendedorismo também. De um em um, você vai fazendo essa cadeia e fica uma coisa tão bem feita, tão gostosa. E todo mundo quer fazer melhor. É assim no queijo, é assim no ovo, é assim no mel, é assim na banha. E é assim com vocês aqui. Aqui vai dar melhor. Aqui não vem também o queijo temperado, não tem hoje não. Tem não? Não acabou o temperado. Gente, aqui é assim, acaba tudo. Acaba tudo porque é bom, é de qualidade. E eu vou dar mais um giro aqui. Mas antes, eu queria que você me prestasse só um garfinho. Que eu vou experimentar esse quibe aqui. Porque eu tô falando pra vocês que é muito bom. Mas é tão bom que eu já tô salivando. Porque eu sempre compro, levo pra casa. Porque, gente, eu adoro quibe cru. E quibe cru... Não, não precisa não. É só esse pouquinho aqui. Não precisa de pãozinho, não. Tá bom demais. Pôneciro, pôneciro. Nossa, gente. Não. Maravilhoso. Eu vou ter que dar uma volta por aí. Muito obrigada. Parabéns. Muito gostoso. Tô indo ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.